Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus é que vos cumprimenta a sua irmã e amiga Isabel Ferreira Que Deus nosso Pai te abençoe, que Deus nosso Pai abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua vida É uma bênção ter você conosco em mais uma madrugada de oração Hoje é sábado, dia 4 de maio E eu creio que o Senhor tem azeite para encher a sua lamparina, tem azeite para encher o seu vaso Eclesiastes capítulo 9 verso 8 diz Em todo o tempo sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça Neste momento eu te convido a juntos nós orarmos, falarmos com Deus Entregarmos a nossa vida no altar do Senhor Porque dele e para ele são todas as coisas Oremos ao nosso Pai Soberano Deus, maravilhoso eterno Pai Deus de poder, Deus de glória, Deus de mistério Senhor, neste momento maravilhoso de oração Nós queremos glorificar o seu nome Nós queremos te exaltar, meu Deus, porque tu és vivo Porque tu és poderoso Porque tu és um Deus de poder Tu és um Deus de graça Tu és um Deus de misericórdia Tu és um Deus de amor Tu és um Deus de compaixão Senhor, neste momento Nós clamamos a ti nesta hora Pedimos ao Senhor Deus a sua graça Pedimos ao Senhor Deus a tua compaixão Pedimos ao Senhor Deus a sua misericórdia Pedimos ao Senhor Deus, meu Pai, o teu agir Perdoai os nossos pecados Perdoai, Senhor Jesus, as nossas fraquezas Perdoai, Senhor Jesus, as nossas transgressões Meu Deus, o Senhor conhece tudo o que nós temos enfrentado O Senhor conhece tudo o que a sermã tem passado Mas a tua palavra diz, ó Pai, que antes que houvesse dia O Senhor é Não há ninguém que possa fazer escapar das tuas mãos E que operando o Senhor quem pode impedir Senhor, nós cremos que as tuas mãos não estão encolhidas As suas mãos, ó Pai, estão estendidas ao nosso favor Para guardar as nossas vidas Para guardar a vida deste ouvinte Para guardar a vida deste querido irmão Para guardar a vida desta querida irmã Meu Deus, venha dissipar os demônios Venha dissipar as nuvens negras Venha dissipar, Senhor, o inimigo Venha dissipar, meu Deus Lançando por terra o mal Lançando por terra as setas Lançando por terra as ciladas Lançando por terra, meu Deus Lançando por terra os intentos do adversário Pois está escrito na sua palavra Que vindo o inimigo contra uma corrente contra nós O Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira Meu Deus, quantas correntes que tem vindo Para prender esta mulher Quantas correntes que tem vindo o Senhor Para prender este homem Mas eu creio neste momento Que o Senhor é aquele Deus que dá o grande livramento O Senhor é aquele que livra O Senhor é aquele que guarda O Senhor é aquele que protege O Senhor é aquele que guarda com teu santo nome O Senhor é aquele que guarda pela tua santa palavra Oh meu Deus, oh meu Pai Venha quebrar cadeados Meu Deus, derruba agora os demônios Derrube agora, meu Deus Toda a protestade maligna Nós colocamos a nossa família Nós colocamos a nossa família nas tuas mãos Nós colocamos a nossa família no altar do Senhor Nós colocamos a nossa família diante de ti, oh Pai Abra as comportas, as janelas, os céus Repreenda toda a ação do demônio na nossa casa Repreenda toda a ação do demônio na família Repreenda toda a ação do diabo na vida financeira Senhor, naquilo que esta mulher tem feito Naquilo que este homem tem feito Repreenda a la calabassu de coma Na canda la calabaxanda la calabaya Oh Deus de poder, oh Deus de glória Nós pedimos ao Senhor neste momento, Senhor Trabalha na vida desta pessoa Trabalha, Senhor, neste lar, nesta casa Desfazendo, Senhor, as astimanhas malignas Desfazendo, meu Pai, as astimanhas do diabo Aquilo que o inimigo tem lutado contra esta pessoa Aquilo que o inimigo tem lutado contra esta mulher Aquilo que o inimigo tem lutado contra esta família Meu Deus, vai repreendendo ele nesta hora Vai repreendendo ele neste momento Apodendo o teu sangue, Jesus Apodendo o teu sangue, Espírito Santo Apodendo o teu sangue, Espírito de Deus Quebra, Senhor, as cadeias Quebra, Senhor, as correntes Venha agora, Senhor, destruir todo intento do mal Todo intento de Satanás Todo intento do inimigo Meu Deus, abre as portas para esta mulher Que está pedindo ao Senhor a providência Pois quantas dívidas Pois tanto aperto financeiro Esta pessoa está ao ponto, Senhor De não conseguir pagar as suas contas Está ao ponto de não conseguir quitar as suas dívidas Está ao ponto, Senhor De não conseguir arcar com a sua própria despesa Mas tu és o Deus poderoso Tu és o Deus que pode fazer coisas grandes Abre hoje os teus celeiros, ó Pai Abre hoje os celeiros do Senhor Abre hoje os celeiros do Senhor, meu Deus Tem misericórdia Ajuda, Senhor, esta casa Ajuda, Senhor, toda esta família Destruindo, Senhor, as setas Destruindo, Senhor, o laço Sai agora, Satanás Sai agora da frente desta mulher Sai agora da frente deste homem Sai agora desta casa Sai agora desta família Sai agora deste casamento Sai da vida espiritual deste homem Sai da vida espiritual desta mulher Saia, saia, saia em nome de Jesus Cristo Senhor, resplandeça agora a sua vitória Resplandeça agora o seu milagre Resplandeça agora a sua cura Resplandeça agora, meu Pai, a salvação Sobre a vida desta mulher Sobre a vida deste homem Resplandece, meu Pai Pois está escrito que o Senhor é a luz do mundo E aquele que te segue não andarás em trevas Não deixa, meu Pai O inimigo lutar contra esta pessoa Não deixa o inimigo destruir esta casa Não deixa o inimigo destruir esta família Não deixa o inimigo destruir este lar Não deixa o inimigo destruir este casamento Não deixa, meu Pai, o inimigo destruir esta vida A poder no teu sangue agora A poder no teu sangue agora, Senhor Em nome de Jesus Cristo, oh Pai Tem misericórdia, tem de compaixão Corta o laço, Senhor 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 Sai de dentro desta casa agora Sai de dentro deste lar agora Sai do meu desta família agora Sai do meu deste casamento agora Sai demônio da morte Sai demônio da enfermidade Sai demônio da macumba Sai demônio da bruxaria sai demônio da feitiçaria, o sangue de Jesus que te repreenda agora Satanás, o sangue de Jesus que te derrota agora, você não tem poder dentro dessa casa, você não tem poder dentro desse lar, você não tem poder nesse casamento, você não tem poder no meu dessa família, tem misericórdia meu pai, tem misericórdia desta mulher hoje, tem misericórdia deste homem hoje, tem misericórdia desta casa hoje, tem misericórdia desta vida hoje, que o Senhor possa dar vitória meu Deus, o Senhor possa dar livramento, que o Senhor possa abrir Senhor as portas hoje, para livrar esta mulher, que o Senhor possa abrir as portas hoje, para livrar este homem, que o Senhor possa abrir as portas hoje, para livrar toda essa família, a poder no sangue de Jesus Cristo, a poder no sangue de Jesus Cristo, a poder no sangue de Jesus Cristo, meu Deus peleja, peleja, batalha, batalha nesse lar Senhor, batalha nessa casa, batalha nessa família, batalha em nome de Jesus Cristo, entra meu Deus, entra meu Deus com a providência, entra meu Deus com o escape dentro dessa casa, saia de dentro deste lar demônio, saia de dentro dessa casa espírito das trevas, saia de dentro dessa casa espírito da enfermidade, saia de dentro desta casa demônio de morte, saia desta casa agora, o Senhor te repreenda, o Senhor te derrota, o Senhor te derrota agora, meu Deus vai operando, vai agindo, vai movendo, destrua agora, as cadeias da enfermidade, destrua agora, as cadeias malignas, que quer destruir, em nome de Jesus Cristo, vai operando o Senhor, vai movendo agora, vai trabalhando nesta vida, porque há poder no teu sangue, há poder na tua palavra, há poder no nome bendito de Jesus Cristo, há poder no nome poderoso do Senhor, livra, guarda, proteja, sela, abençoa, abençoa teu servo, abençoa tua serva, abençoa sua casa, abençoa sua família, abençoa seu ministério, abençoa Senhor, tudo que esta pessoa fizer, que seja próspero, que seja abençoa, que seja bendito, que seja honrado, que seja exaltado pelo Senhor, trabalhe Espírito Santo, trabalhe Espírito Santo, trabalhe Espírito Santo, move nesta família hoje, move nesta casa hoje, move neste casamento hoje, move na vida espiritual desta pessoa hoje, move Senhor neste relacionamento hoje, meu Deus, move agora, pois poderoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, grande é o Senhor, tremendo é o Senhor, Deus de poder é o Senhor, Deus de maravilha é o Senhor, oh glória, oh glória, oh glória, vai orando crente, vai orando, vai expulsando o demônio aí no meio da sua família, sai demônio da contenda, sai demônio da briga, sai demônio da dissensão, sai demônio da discórdia, sai demônio do ódio, sai demônio da ira, sai demônio da mágoa, saia, 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 saia em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Deus, peleja neste momento, abra as portas do livramento, abra as portas da vitória, abra as portas da saúde, abra as portas da cura, todos os demônios que lutavam contra esta mulher, sejam repreendidos agora, dá livramento ao marido, dá livramento ao filho, dá livramento a neta, dá livramento a bisneta, dá livramento ao Senhor, a cunhado, o cunhado, a sogra, o sogro, meu Deus, julga esta causa, repreendendo os demônios, e garantindo, meu Deus, a vitória, o livramento, derrama sobre o teu povo a bênção do Senhor, pois estamos certos que todas as coisas cooperam, contribui para os bens do que amam a lei do Senhor, meu Deus, pleiteia, peleja, batalha, queima demônios, queima Satanás, ó Pai, e dá para esta pessoa a grande vitória, e o grande livramento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe todos os irmãos que oraram conosco esta madrugada, antes de despedir vocês, para que vocês possam dormir, descansar, eu quero deixar o que está aqui no livro de Neemias, capítulo de número 6, Neemias de número 6, verso de número 8, Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, tudo o teu coração que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E tendo ido à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meu do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matarte, aliás, de noite virão matarte. Porém, eu disse, homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que os enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sabalate os subornaram. Queridos, quando nós lemos esta palavra, nós nos lembramos de Neemias, que estava em uma grande missão edificando os muros de Jerusalém. Os inimigos queriam que Neemias largasse aquela obra, queria que Neemias se desapercebesse, e até uma profecia falsa eles enviaram para fazer Neemias largar aquela obra. Mas Deus deu discernimento a Neemias, e Deus também te dará discernimento. Quantas vezes o inimigo vem até com propostas aparentemente espirituais, mas é laço contra a sua vida, contra o seu ministério, contra o seu chamado. Quantas pessoas que estão orando conosco nesta madrugada, que por várias vezes alguém disse, sonhei contigo, tive um sonho, tive isso, tive aquilo, e na verdade, as vezes são coisas do coração daquela pessoa, para abater a sua fé, para abater a sua casa, para abater a sua família. Mas eu quero dizer para você nessa madrugada, aquilo que é de Deus, vai permanecer na sua vida. Aquilo que é do homem, será destruído. E o mesmo Deus, que fortaleceu as mãos do profeta, que fortaleceu as mãos de Neemias, porque ele era um profeta do Senhor, ele foi orientado por Deus, para dizer, nós vamos levantar esta obra, nós vamos levantar os muros, vamos levantar as portas, vamos colocar ela no lugar, e o Senhor o ajudou. O mesmo Deus, que fortaleceu as mãos de Neemias, vai te fortalecer nesta madrugada. Fique em paz, o que é de Deus vai permanecer, mas o que é do homem se desfará, porque operando Deus, quem impedirá? Uma ótima madrugada, um ótimo sábado, que Deus te abençoe. Dorme em paz, em nome de Jesus.